Se você tem um desejo nessa vida Então seja persistente e conquista Então faça o seu papel Ou seja mais um réu Sonhei com o toque de uma bequinha de cinza Da minha garota com o poder da antiga Longe me imaginei Longe me imaginei Passei na rua de quem me desverecia Olho o Lele hoje, pois quem diria Fingi que desculpei Na curva eu acordei Determinação Tem meu torpedão No velho no chão Fé na rua Tá ruim minha condição Quase saiu na facada Tive que sair Tive que sair da pra dar uma cara Peguei um foguetão danado Sem destino na quebrada Sou fofo, baile, minha gasta só de amiga É fofo, é fofo, é fofo Porque, porque, porque é poucas palavras Vou não pegar nada Se eu bater nela me arrasta Então é fuga na cunhada Então é fuga na cunhada Então é fuga na cunhada O teneiro é uma farsa Tem provas que me viu Ou provas que me viu Ou moças que me viu Eu falo, você fala, eu falo Então, ah! Magal, não grita não Não grita não Só fala mais alto que eu te escuto Golpe no escartão Magal, não grita não Não grita não Só fala mais alto que eu te escuto Manda conhecida agora, nenê Cheque nos cartão A do cartão? Sim Que se deu bom Que defensa é vozão Se meu time tiver É só golpe no escartão É só golpe no escartão Se ligou, se ligou É só cheque, grau, vai Não grita, magal Se caldo, pra não ferrar Fui pra lá de litoral, vai É só cheque, grau Não grita, magal Se caldo, pra não ferrar Eu fui, eu fui pra lá de litoral Eu fui pra lá de litoral Esquece Olha o tempo Eu parei, lembrei qual é Eu tava a pé Nem me notava O tempo passa, né Hoje eu até Montar no foguetão Da Nase Montar no foguetão Da Nase Oh, ilusão Drama que não Oh, basta solo Da muta no fuzão Oh, ilusão Drama que não Oh, basta solo Da muta no fuzão Passeando, passeando, passeando Tava me mover de lá em casa Bate no Rogério Oh, é a boa irmã Lele, tô fogando Mas dói de quebrada Meus sapatinhos Desencoquei meu foguetão De costume O meu timidás O foco delas É o meu bichão Eu falo Ou você fala Vítimo vai, irmão Vítimo vai, irmão Vem na linha Em cima do foguete Fatiando Agua chacoalhando Só se ajudando A maga Tô passando Em cima do foguete Fatiando Agua chacoalhando Só se ajudando A maga Tô passando Em cima do foguete Fatiando Agua chacoalhando Só se ajudando A maga Tô passando Grita não Vem Deus, revelação Não grita não Não grita, não grita Não grita Fudeu, magia Fudeu